Olá pessoal, aqui é o Thales do canal Thales Batista Orquídeas e hoje eu venho falar pra vocês dessa lindinha que é a Dinêmia Polybulbum então se você quer saber um pouco mais acerca dessa linda florzinha fique conosco, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para com seus amigos para que eles também possam obter um pouco mais de conhecimento então pessoal, hoje vamos falar um pouco a respeito dessa linda plantinha uma micro orquídea, uma mini orquídea chamada Dinêmia Polybulbum olha, vou colocar a foto aqui pra vocês verem pensa numa florzinha que é linda, uma planta muito florífera e de fácil cultivo a Dinêmia Polybulbum, como já disse pra vocês, é uma mini orquídea uma planta de vegetal bem baixinho, bem rasteiro, que forma tolceiras então você adquire uma tolceirinha dessa, um vegetalzinho pequeno desse e logo logo você está com um vaso formado com uma tolceira enorme então ela é uma planta que gosta de bastante umidade mas umidade não quer dizer excesso de água, não quer dizer ficar encharcado ela é uma planta que gosta de receber água diariamente sim mas ela gosta muito de umidade, principalmente umidade do ambiente então você vai manter o seu orquidário com bastante umidade invista no seu orquidário, coloque brita, coloque grama ou deixe sempre molhada a parte encimentada pra que o ambiente ele possa ficar úmido e possa fornecer umidade pra sua planta os meios de cultivo dela, como vocês podem ver aqui, olha, é um cachepôzinho bem embasadinho pra que ela possa escorrer bem a água, né, pra que ela não possa reter porém ela é plantada no musgo esfagno pra que ele possa segurar um pouco mais de umidade, né então planta assim no cachepô e coloca o musgo esfagno pra segurar um pouco mais de água também é aconselhado a plantar no lequinho, tá bom você pode plantar no cachepôzinho, no lequinho você pode plantar em tronquinho de madeira, tá se for plantar no lequinho e no... se for plantar no lequinho ou no tronquinho coloca um pouco de musgo esfagno, uma trouxinha e amarra ela em volta logo logo ela vai estar preenchendo todo o espaço do seu... da sua madeirinha, tá bom você também pode usar pedaço de chachim ou, como é mais ecologicamente correto pedaços de fibras de coco ajuda muito também você pode usar basinhos cachepô, tá bom você pode usar baso plástico com plantio acoplado, né então você coloca ela aqui dentro ou você coloca o touquinho aqui dentro olha e ali ela vai se esparramar ou você pode fazer o plantio acoplado também com o cachepô olha, você pega o cachepô coloca ela aqui junto e ela vai esparramar então essa daqui, ela é uma planta que ela está pequena mas eu já dei plantas assim que ficam enormes ficam uma verdadeira tolceira então à medida que ela for crescendo você vai aumentando o espaço, tá bom então você pode plantá-la tanto no cachepôzinho pequenininho, basado como no cachepô de madeira normal, basinho porque essa daqui já é pra ela em um tamanho maior, né olha, à medida que ela for crescendo você vai aumentando ela cresceu você pode replantar você pode colocar ela aqui dentro pra ela ir aumentando e esparramando então essas são formas de cultivo há algum tempo atrás, alguns dias eu replantei dessa forma, ó peguei o vaso em plástico vaso tipo cuia fiz um acoplamento coloquei ela presa nesse pedacinho e coloquei aqui dentro coloquei substrato aqui logo logo ela já preenche todo esse vasinho e vai estar linda, maravilhosa ela é uma planta muito florífera tá bom ela, quando dá na sua época de floração ela preenche todo o vaso e o bom é que ela dá assim em vários bulbos de uma vez e em cada bulbo desse por mais que ela já tenha dado uma florzinha ela volta a dar mais flores ali sobre a sua iluminação ela é uma planta que gosta de luz solar porém ela não é aquela planta que vai ficar no sol pleno ela é uma planta que fica ali em 70% 80% do seu sombrite ou você coloca ela numa parte mais embaixo do seu orquidário você coloca, por exemplo, as suas encíclias as suas catleias, nobílior catleia valqueriana por cima e coloca a sua dinêmia mais embaixo ela pegando a sombra das orquídeas de cima né então coloca um sombrite 70% 80% coloca-se as outras orquídeas que gostam de mais luminosidade em cima e coloca ela por baixo ela vai pegar a luminosidade porém lá no sol direto em suas folhas tá bom então é isso falamos um pouco do seu substrato do seu meio de cultivo tá você pode também se for plantar no cachepô utilizar o substrato de macadâmia e pode colocar um pouco de musgo esfagno ou por cima ou nas laterais também pra reter um pouco de umidade e falamos sobre a claridade sobre a floração e é isso aí muito obrigado e até o próximo vídeo tchau tchau olha pessoal tô dando uma volta aqui pelo orquidário eu me deparei né com essa lindeza essa enciclirante novamente pensa numa flor que é resistente uma flor muito bonita muito perfumada e que dura achei que ela já tivesse desistido da vida ela já tá aqui já com seus cerca de uns 40, 50 dias por mais que esteja um pouquinho amareladinha por mais que já esteja um pouquinho passada mas ela tá aqui firmezinha até hoje olha que coisa mais linda mas também olha esse vegetal olha que coisa linda e aqui do lado sua companheirinha botão muito linda né